A professora Bruna é uma professora que entrou recentemente aqui na escola e já tem um carinho muito grande por ela. É uma professora transparente nos seus sentimentos, acho tão linda a forma que ela explica, ela me faz concentrar porque a forma que ela traz o sentimento na hora que ela tá explicando, acho tão lindo. E escreve também, ela é escritora, tá querido? Ela escreve, demonstra o seu sentimento com palavras que me faz sentir tocada e eu acho isso muito lindo, você me inspira. E é isso, eu gosto muito de você. Oh meu Deus, obrigada. Receber esse carinho em troca, esse apago e essa amizade também dela é muito importante porque é algo que nos faz caminhar e nos faz querer seguir em frente. Eu sou uma professora quilombola, tenho muito orgulho de ser quem sou da minha trajetória e de permanecer vivo essa minha essência, de ser o que sou e ser um pouquinho do legado daqueles que lá no passado lutaram para que eu pudesse conseguir estar aqui hoje e passar um pouco do meu legado também para o futuro da nossa comunidade escolar. e escola.